Parece que no CS2 está mais fácil de abrir uma caixa e dropar uma faca, é sério, até mesmo os contratos de troca parece que estão acertando com uma chance maior. Desde o lançamento do CS2 aí já vi os streamers dropando muita coisa boa, contrato de Dragon Lore, Gangneer, facas caindo em caixa, hoje a gente vai conferir alguns dos drops insanos que rolaram desde o lançamento do CS2. O streamer Trainwack estava jogando o CS2 e abrindo algumas caixinhas e ele conseguiu alguns drops insanos, começando com essa faca aqui, que parece que está muito fácil de dropar a faca, não é possível, mano, até eu estou pensando em abrir umas caixas, pena que era uma Karambit's Quartet que custa um pouco mais de 2 mil reais, mas ele vai dropar mais uma faca insana ainda nesse stream que ele fez, que foi nesse outro clipe aqui, abrindo uma caixa da Operação Fênix, se liga só o drop dele, mano, uma M9 Quiston Web, uma faca muito rara, que não dropa todos os dias, e mano, na moral, a gente olha assim pra faca, parece valer muita grana, ó, a reação dele foi muito boa, e muita sorte, mano, muita sorte, na moral. Se ele tivesse dropado o SM9 Quinson Web em Factor New, seria uma faca de no mínimo 30 mil reais, mas infelizmente pra ele, né, foi uma faca minimal wear, e ainda é cara, vale mais de 7.500 reais, um profit muito bom abrindo caixinhas de CS. E ainda na mesma hora, o SM9 Quinson Web em Factor New, é um profit muito bom abrindo caixinhas de CS. Na mesma stream, ele conseguiu abrir uma caixa e dropar uma faca Black Pearl, mano, facas Black Pearl são basicamente as facas mais raras do CS depois das Blue Jams. Se liga só, vamos acompanhar aqui o clipe, ele tava abrindo uma Prisma 2 Case, e na moral, parece que a chance de dropar item rara do CS tá mais fácil, não é possível. Olha lá, infelizmente, galera, a Navadia Black Pearl vende por no máximo 3 mil reais. Se ele tivesse pegado uma outra faca Black Pearl, poderia custar mais de 30 mil. Bastante sorte até por dropar uma Black Pearl, mas tipo assim, muito azar por ter vindo uma Navadia, na moral. Agora, outro streamer muito famoso que tava abrindo caixas e também fazendo contratos de troca no CS, conseguiu um lucro muito bom e uns itens muito insanos por XQC. Começamos com o clipe dele abrindo uma Chroma 2, e obviamente conseguirei o drop mais raro, Karambit Doppler, mano. Nada mal, uma faca aí que custa pelo menos 6 mil reais. Ela veio meio bagaçadinha, pelo menos o corner ali tá meio destruído, né, parece que passou um caminhão em cima, mas de qualquer forma, tá em Factory New. E calma, que depois de dropar essa faca aqui na caixa, ele ficou maluco e começou a fazer contratos de troca insanos. Olha só o contrato de troca que ele arrumou aqui, pra fazer uma Dragon Lore e deu certo, mano. Calma aí que eu vou explicar, porque eu fui direto ao ponto, mas na moral, mano, quase impossível ele acertar esse contrato de troca aqui. Simplesmente porque dos 10 itens que ele colocou ali no contrato, tinha só uma M4, um S Knight, que é a skin que pode ser trocada, né, por uma Dragon Lore num contrato de troca. Resumindo, 10% de chance de acertar essa Dragon Lore. E o mais insano é o float da Dragon Lore que ele craftou, mano, na moral. Essa foi a primeira Dragon Lore craftada no CS2 com o float insano de 0.005. Pode ter pelo menos 10 mil reais de overpay, um item que custa no mercado atual cerca de 70 mil reais. Ele conseguiu num contrato de 10%, mano. Que cagada. Mas o que ele fez logo em seguir foi contra qualquer probabilidade e estatística. Cês vão conferir comigo. Não satisfeito, ele fez outro contrato e olha só, mano, esse maluco tá em outro patamar, velho. Alp Gangneer craftada, uma skin de 60 mil reais. Mas calma que eu vou explicar novamente as chances desse contrato aqui ter dado certo. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, realmente, só uma Negev nesse contrato de troca. Ou seja, ele tinha 10% pra craftar Gangneer. E o último item ali era um M4 Knight. Então ele também tinha 10% pra craftar numa Dragon Lore que teria o mesmo valor de 60 mil reais. E ele acertou um dos dois itens bons que ele colocou ali no contrato. O mais louco é que os dois itens tão lado a lado, ó, aquele inventário dele, mano. Ele fez dois contratos back to back e acertou os dois. O que é uma probabilidade, tipo, muito baixa de dar certo, cara. Dois upgrades de 10% em seguida, mano. Tá maluco? Que sorte é essa? Eu desconfio que a conta dele foi aí abençoada pelo Gaben. Não tem outra explicação, mano. E ainda teve mais um contrato chocante que ele fez nessa live usando esses itens que estão aí na tela, ó. P250 Undertown, P90 Cold Blooded, aquela CZzinha, umas USP Serum e duas P2000 Ocean Phone. E fazendo esse contrato, ele teria basicamente uma chance aqui de apenas 16% de dropar o Macafari Serpent Factor New Study Track, que vale cerca de 25 mil reais. E pela terceira vez na noite, ele acertou mais um contrato, mano. Esse cara tá muito sortudo. Um contrato de 10%, ou de 10% e depois, pra finalizar, um de 16% que deu certo, mano. Que maluquice é essa, na moral. Se a gente for somar o tanto de dinheiro que ele fabricou nessa única noite, meu amigo, 25 mil da Fire Serpent Start Track Factor New, mais 60 mil da Gangne, que ele conseguiu craftar aí, com um float bom até, 0.02. Tem um pouquinho de overpay, tá? Por causa desse float aqui. Não é só 60k. Um pouquinho a mais. E ainda, a Dragon Lore com float 0.005, mano. Cerca de 70 mil reais aí, essa skin. Mano, tá maluco, velho. Se for somar ainda os 6 mil reais dessa Karambit Doppler, em uma noite, ele criou 161 mil reais em skins de CS. Tá doido, velho. Que sorte é essa dele, mano? Tá maluco? E bom, eu tô achando que no CS2 tá mais fácil de acertar contrato de troca e abrir caixas e dropar facas. Não é dica de investimento, mas na moral, eu tô pensando em abrir umas caixinhas. Deixem nos comentários se você quer que eu abro uma certa caixa específica ou qual o drop que você quer que eu tente fazer. Talvez um contrato de troca. Na moral, depois dessas estatísticas aí, darem um show aí na gente, nas probabilidades e tal, mano. Foi contra todas as probabilidades, literalmente, esses dois contratos de troca que ele fez, da WP e da Gangneer, mano. Eu acho que eu vou tentar craftar alguma skin no CS2.